Os sussurros na manhã Diamantes dormindo apertados Estão rolando como trovão neste momento Enquanto Eu olho em seus olhos Sabe, me seguro em seu corpo E sinto cada movimento que você faz Sua voz É calorosa e suave Um amor Que eu não poderia Abandonar Porque eu sou sua dama E você é meu homem Qualquer hora em que você procurar por mim Eu farei tudo o que puder Perdida é como estou me sentindo Enquanto estou deitada em seus braços Quando o mundo lá fora é muito pra se aguentar, sabe? Aquilo tudo acaba Quando eu estou com você Mesmo que possa haver momentos Que podem parecer Que eu estou longe Não fique imaginando onde eu estou Porque eu estou sempre Do seu lado Ah, porque eu sou sua dama E você é meu homem Qualquer hora Em que você procurar por mim Eu farei tudo o que puder Nós estamos nos dirigindo para algo Algum lugar Onde nunca estive Algumas vezes Eu fico assustada Mas estou pronta Para aprender Sobre O poder do amor O som de seu coração batendo Deixou claro De repente o sentimento De que não posso prosseguir Está Anos luz Distante Porque eu sou sua dama Porque eu sou sua dama E você é meu homem Qualquer hora Em que você procurar por mim Eu farei tudo o que puder Eu farei tudo o que puder Nós estamos nos dirigindo Para algo Algum lugar Onde nunca estive Algum lugar Eu fico assustada Mas estou pronta Para aprender Sobre o poder do amor Sobre o poder do amor O poder do amor O poder do amor As vezes eu fico assustada Mas estou pronta Para aprender Sobre o poder do amor Sobre o poder do amor Sobre o poder do amor Sobre o poder do amor